Dragon City não abre, erro do 69% Vem comigo que eu não sabia, TP resolve Hey Berenice, tudo Crazers? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais Hoje eu vou ensinar como resolver esse problema Você vai na sua Play Store e vai digitar Tomato Tomato VPN Vai pegar esse do tomate e vai instalar No meu caso já está instalado Então você vai abrir ele Vai gerar alguns anúncios, você fecha, você clica em ir Aí, iniciou, 2 horas e 40 minutos Você vai abrir seu Dragon City, você fechou seu Dragon City aqui Tira dele do histórico Que você deixa aberto E aí você vai abrir o seu Dragon City de novo E aí depois, quando carregar, ele já vai voltar ao normal Olha lá, já carregou Já passou dos 69%, já abriu E agora você pode desativar o Tomato Que ele vai funcionar normalmente E se acaso voltar a dar o problema, você ativa o Tomato de novo Aqui vamos voltar para o Tomato Ele está aqui a 2 horas e 40 minutos Mesmo que você desative o Tomato Agora ele vai continuar funcionando E depois, se der problema, você ativa o Tomato de novo Tem que ser esse VPN para ele funcionar certinho Gostou? Se inscreve no canal, deixa o like Obrigado, até a próxima E tchau